E aí galera, tudo bem? Hoje é dia de faxina, bebê. Cariola só já tá ali, ó. Arrrando ali a mangueira. Enrolando. Animado, para ver o contrário. A gente vai lavar a lavanderia, a varanda lá em cima. E aqui nosso quintalzinho aqui embaixo. Aí eu vou mostrar pra vocês o antes e depois. Vou mostrar agora como que tá. Tá bem sujinho. E depois a gente mostra já tudo limpinho. Segue aí, pessoal. Aqui em cima a gente... O cariocam vai agora trazer pra cá as coisas. Que a gente vai começar de lá. Lavando os vidros. Lavando... Pera aí. Lavando os vidros. E lavando essa parte aqui. Porque aí depois a gente traz tudo pra cá. Tudo que tá daquele lado ali. Tudo que tá nesse campo. Aí a gente vai começar a lavar por aqui. Lavar aqui. Essa parte aqui, ó. Pedra aqui de mármore também. Depois. A gente vai mostrando pra vocês aí, tá, pessoal? E é isso aí. E é isso aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Escada finalizada, pessoal Agora, aqui embaixo Só que antes da gente lavar as paredes e o chão A gente vai lavar aquele ali, ó Aquele tapetinho ali Que é o nosso tapete da sala Que tá bem sujinho Então vamos começar por ele Pra depois lavar o restante Cuidado com o meu bebezinho A gente já terminou agora o tapete Agora a gente vai pra as paredes A porta de vidro E o chão Sei aí E é isso aí, pessoal Acabamos a faxina A cara é de acabada Porque tô muito cansada Cansada mesmo Caraca E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E se inscreva no canal Ativa o sininho É vídeo novo quase todo dia É isso aí Muito obrigado, galera Tchau 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 Tchau